O Vivo Caminho 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 diferente, a partir do que está sendo gerado aqui, a saílanda em baixo do Senhor Jesus e tantas outras cidades ao redor quebrantadas, comprintas e entregues, prostradas a Jesus a frase que Josué diz é Senhor, se tu entregares Jericó nas minhas mãos te devolvo Jericó de joelho dobrado, louvando, adorando e exaltando o teu nome se o Senhor entregar a psique do centro-oeste do centro-norte de Araguaí ou qualquer outra cidade nas suas mãos você pega para a sua glória ou você devolve de joelho dobrado aos pés de Jesus, para o louvor e glória de Jesus através da tua instrumentalidade profética essa é a diferença que Deus está fazendo agora de todos os outros ativamentos movimentos e fenômenos que Deus resolve ao longo da sua história eu tenho um único inimigo nesses dias aqui o tempo Apocalipse 12 diz que Satanás foi expulso do céu e caiu na terra e sabe que ele resta pouco tempo o tempo é um inimigo por si só o conteúdo é muito e a fome, a sede a expectativa é intensa mas eu quero dizer para vocês que vocês estão sendo ponta de lança falamos aqui na primeira noite sobre como gerar uma atmosfera como gerar uma egrégoria de glória do Cristo e Jesus para estabelecer e implantar o reino de Deus sua justiça com sinais com indígios com ação social e com várias influências da psiquia da saciedade medicina segurança pública política advocacia direito jurisprudência quem sabe essa noite nesse auditório ou através desse vídeo que não esteja tocando no próximo prefeito no próximo vereador os próximos professores diretores e hospitais delegados de influência promotores de justiça do perímetro geográfico de Araguena por que Deus tem interesse em contar homens e mulheres apaixonados por Jesus e cheios de um sistema de crença diferente o sistema de crença do reino de Deus nessas esferas estratégicas nessas cadeiras de poder e influência específica por que? porque somente assim o fenômeno do arrepio na coluna que recebemos no altar que a imposição de música e oração vai se tornar prático relevante para transformar as realidades sociais em obra de justiça ao nosso retorno e ele não vai usar os ganchos para transformar profeticamente a humanidade ele não vai usar os pintados nem os cincularés ele não vai usar anjos ele vai usar vasos de barro vasos imperfeitos vasos com defeito vasos com mais paciência com menos paciência com mais amor com menos amor com mais eloquência com menos eloquência com mais recursos de noceiros com menos recursos de noceiros com mais conteúdo bíblico acadêmico teológico com menos conteúdo bíblico acadêmico teológico mas o que é importante não é o que Deus potencialmente quer fazer em nós através de nós diga o mais relevante essa noite é eu sinceramente estar no seu livro e abrensa ao seu lado esteja disponível apesar dos seus erros apesar das suas falhas apesar dos seus pecados apesar dos seus nervos apesar das suas dúvidas apesar das suas inconstâncias apesar da tua oscilação hormonal e emocional esteja disponível porque o poder de Deus continua a se aperfeiçoar nas nossas fracasas diga o fraco eu sou forte digo o abatido o desanimado o cansado o sobrecarregado o endividado o oprimido financeiramente diga eu sou forte você sabe que ser forte é uma decisão é assustador isso ser forte é uma decisão eu decido ser forte mas eu não estou me sentindo forte você está sentindo vontade de perdoar aquele cara que te ofendeu que te amagou e que te manipulou e que mentiu e que te afrontou diga eu perdoo porque eu sou maduro em Cristo Jesus a palavra de Deus me constrange a esse princípio eu não merecia ser perdoado e Jesus me perdoou esse camarada que me feriu não merecia ser perdoado e eu não estou decidindo perdoar ele diga a decisão da fé de perdão a verbalização da palavra de perdão uma duas dez vinte trinta depois de quarenta vezes chega uma hora que você muda a igreja gloriada de amargura de óleo de raiva de fé de vinagre no teu espírito por alegria por um vinho doce por um vinho de comunhão e reconciliação dessa pessoa muitos perdoaram mas eles sabem que não vão dar de perdoar grande maioria perdoa porque ele está tomando a decisão da fé baseada na palavra de Deus e por tomar essa decisão diga nos próximos dias ou meses o sentimento traumático vai ser curado cicatrizado e se tornando um sentimento cicatrizado curado plenamente restaurado para a glória de Jesus amém você tem que sentir vontade de perdoar ou você perdoa porque é inteligente e maduro biblicamente suficientes por isso digo decisão da fé digo eu sou forte decida pela fé apesar de eu só me sentir emocionalmente um cargo pós-dovido 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 que não deu muito certo e alguns acham que não foi essa montada pós-expectativa as orações de junho e tudo parece que é na geopolítica da economia e no alinhamento global das nações existe um plano maligno para 2030 eu estou com medo eu estou com pânico eu estou em dúvida profeticamente eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos nas Nações Unidas guerra Putin Ucrânia China Brasil Brits OTAN fica se alimentando desse lixo jornalístico sem o fim da geração sem a palavra de Deus para ver se você não surta para ver se você não entra até no processo de apostasia e amargura espiritual com Deus não precisa para você se alienar e não ter informações relevantes do que está acontecendo na geopolítica do mundo estou dizendo para você se atualizar é manter viva a chama de oração a chama da palavra de Deus a chama de intercessão a oração em línguas o louvor e a adoração a Deus porque se alimentando dessas informações como uma vida de oração diga Deus mostra Deus revela Ele conta segredos e Ele nos explica diante de mão o que vai acontecer no xadrez global das decisões políticas macroeconômicas das ações diga eu sou disponível eu sou disponível eu sou disponível digo medroso eu tenho coragem ter coragem deixar de ser medroso é uma decisão de maturidade na fé assim você aplica em qualquer área que o calo estiver apertando dentro do seu sapato nesse ciclo nessa fase nessa estação de amadurecimento da sua caminhada na conquista de Jesus amém igreja? amém? eu vou contar com as habilidades especiais deles da mesa de som do data show do telão e daqueles teclados ungidos com o Jeová ali atrás eu vou citar um outro versículo que vocês vão jogar pra gente remir o tempo e ganhar em velocidade pode ser igreja? sim ou não? sim ou não? sim ou não? olha eu estou também refletindo o trio no Lexutã então vocês se pacientem comigo me amem eu vou ser bem acelerado hoje por causa do conteúdo do horário relativo certo do oração e oração nós temos que liberar sobre a vida cada casa cada empresa cada família cada contabilidade financeira aqui nesse lugar amém? já paguei pra mim Apocalipse capítulo 5 pode jogar o versículo 4, 5 e 6 acho que isso é suficiente que o João está tendo a visão e essa experiência de êxtase que João está tendo na Ilha de Bátios com a sala do trono, o ambiente de naturação perfeita no trono do Pai. E ele diz, e eu, eu quem, João, João? Não o batista, primo de Jesus de João, o apóstolo. Chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo que olhar para ele. Todavia, um dos anciões, 24 anciões, um deles me falou, não choreis, eles aqui olhou da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e os deus sete selos. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciões, no caso, os 24 anciões, em pé, um cordeiro, como tendo sido morto, e esse cordeiro, vocês sabem que é Jesus, é o Messias, é o da magia, é a visão ressurreta de Jesus pós descer ao inferno, arrancar a chave do inferno nas mãos de Azazel, Satanás, Lúcifer, coisa ruim, o pé vai pro dono, carcará, chame do adjetivo que você gosta aí da sua comunidade, e ressuscitar, subindo aos céus, levando o cativo e o cativeiro. E esse Jesus se manifesta nessa figura tipológica com sete chifres. É, é uma ovelhinha, fica para ele estar ao seu lado, Jesus, isso é o cordeiro, sangrando, porque ele foi colado, ele foi morto. E ele tem sete cordos, sete chifres, são as duas traduções da língua portuguesa, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, dos quais são enviados em toda a terra. Qual a informação relevante e importante desse texto para a oração dessa noite, no final dessa reunião? Diga, sete Espíritos de Deus, que atem diante de Deus e queimam o trono da glória, se é verdade que são enviados a toda a terra. Eu chamo, eu invoco, eu convido, diga, sete Espíritos de Deus, entra na minha vida, entra no meu casamento, entra na minha empresa, entra no meu negócio, entra no meu curso universitário, entra na minha escola, entra naquela favela, entra naquela boca de fumo, entra naquela UTI de hospital, lá onde parece que tudo vai dar errado, o camarada vai morrer e é impossível ele ser curado porque está desenganado pela indústria de farrabaqueia. Diga, eu chamo, sete Espíritos de Deus, se assentem, se rebelem, se relacionem comigo. Se é enviado a toda a terra, você acredita que é enviado a Araguaína, Não é? Se é enviado a toda a terra, você crê que é enviado a tua casa, enquanto você adora, na hora que é o seu lado. Se é enviado a toda a terra, você crê que esses sete Espíritos de Deus são enviados lá na tua empresa, lá no teu cliente, lá no teu fornecedor, lá no teu gerente bancário, lá no cara que libera aquela linha de crédito, e algo sobrenatural, extraordinário, destrava no altar dessa igreja essa noite, e essa semana floresce, e essa semana se manifesta, você recebe, você crê, você se relaciona com isso? Sim, não. Então, toma a decisão da régua, isso é tão simples e madura, eu recebo, eu invoco, eu chamo. Mas, na vez que eu venho aqui, eu vou falar sobre os sete chifres, desse Bordeiro de Deus, que é Jesus. Hoje, eu quero falar sobre os sete olhos, sete chifres, são sete poderes, são sete organizações, são sete forças, são sete aglomerados humanos, que vão lutar corporalmente com Jesus, o Messias, na segunda vinda, contra o anticristo. Contra a hora, eu dou o nome desses sete chifres, e a tipologia disso, do desperdimento futuro, para os próximos anos. O que são os sete olhos do Bordeiro? Diga, sete olhos do Messias, é sete tipos, sete categorias, sete modalidades e profetas, que ele tem sobre o planeta Terra. Nós somos uma escola de profetas. Eu sei que tem uma aplicação muito alegórica, do que eu vou dizer aqui, mas, é muito eficiente. E rapidamente, para a gente não queimar o nosso relógio, diga, primeira característica, primeiro tipo, primeira modalidade, primeira espécie de profetas, que representa o primeiro olho dos sete olhos, do escritório Apocalipse. Você vai anotar, eu não vou ler, mas eu vou citar, para ficar enxergarado no vídeo. Isaías 4, capítulo 40, versículo 1 a 6, Vós, que clama no deserto, aplaia dos montes, a terra e os vales, prepare um caminho, restaure um caminho perdido, uma vereda antiga, e virá a manifestação da glória do Senhor. Quantos querem receber a glória do Senhor? Quantos são dispostos a preparar o caminho? Essa diferença entre o religioso, o supersticioso, que frequenta o culto, e transfere para Deus a responsabilidade, de tudo que está dando errado na sua vida, e o homem de Deus, a mulher de Deus, o intercessor, com um tempero profético, que vai receber e encarnar, a responsabilidade de treinar o seu espírito de adorador, o seu espírito intercessor, o seu espírito de homem e mulher de negócios, para ganhar, e ganhar muito dinheiro, fazer e liberar, de suas ideias financeiras, comprando e vendendo. Essa diferença, do que espera a superstição da fé, e o que opera na decisão da maturidade da fé, dia após dia, de passo em passo, de níveis de autoridade, em níveis de autoridade, de níveis de ousadia, em níveis de ousadia, até chegar à estatura, de um cara arrojado, de um varão perfeito, de um cara de negócios extraordinário. Você não começa a fechar os negócios de 10, 15, 20 milhões, porque a energia financeira, ela sobe de degrares, sobe de passos. Se hoje você tem autoridade financeira, a tua existência no planeta Terra, sobre 3 dígitos, 300 reais, não adianta você fazer um voto com Deus, se ele vai montar 10 milhões, você não flui nesse platô de energia financeira. Você não tem autoridade sobre esse platô de energia financeira. Não é questão de ter muita fé ou pouca fé, é questão de usar a fé que você tem, passo a passo, estação a estação, degrau a degrau. Ninguém sai de uma energia financeira, de 30 reais para 30 milhões de reais da noite por dia. Não é assim que o reino de Deus funciona, não é assim que o mundo espiritual roupe. E se acontecer com você, é porque você jogou no bicho e teve sorte, o espírito de viação te ajudou com o número da mega-sena, ou você encontrou uma bolsa de dinheiro no arco-traficante jogado em algum canto do aeroporto. Pode ter certeza que a prosperidade de Deus não acrescenta dores. Mas quando a gente toma esses atalhos, mas quando a gente toma esses atalhos, sem o processo definido de amadurecer, de crescer, desenvolver, a nossa alma, a nossa psique e frequências de autoridade e energia financeira, passo a passo, até chegar aos valores altos, essa prosperidade vai trazer dor de cabeça, vai trazer vergonha, humilhação, guerra, briga, intriga e tantas outras coisas desonrosas. Diga, eu não quero a energia financeira do sistema babilônico. Eu quero a benção e a multiplicação da energia financeira, que enriquece. Não acrescenta dores, porque foi remida pelo princípio, seja do dízimo ou seja do quinto, ou da oferta de primícia, ou da oferta de gratidão, ou da oferta de fé e ousadia. Mas essas atitudes do altar fazem com que uma igreja, uma atmosfera extraordinária, invada as nossas casas. Bom, o primeiro tipo de profeta é esse, profetas que ajudam a preparar o caminho para a volta do Senhor. Jesus veio a primeira vez no planeta Terra, sim ou não? João Batista foi o profeta que preparou o caminho para a primeira manifestação de Jesus, sim ou não? Jesus está vindo a segunda vez, sim ou não? Por que que agora, na segunda vez que Ele vier, não haverá a manifestação e a preparação de milhares e milhares de pequenos, João Batistas, chamando a psiquiatra do povo ao arrependimento e preparando um caminho de restauração? Essa futilidade não é você, somos nós, é uma categoria básica, primária, que opera na moção profética da igreja. Ezequiel 11, 1 a 13, Ezequiel 9, 37, mas o texto base é Isaías 40, 1 a 6. Segunda categoria do profeta, diga, profetas que comandarão guerras físicas e guerras espirituais, na terra e nas regiões e nos ambientes celestes e espirituais. Parece que merece o que eu vou dizer agora, precisaria de tempo para desenvolver, por isso eu só vou citar, mas uma das coisas que Deus está fazendo na restauração da igreja é restaurar a teologia bíblica de porte de armas. O que é bíblico é portar armas, o que não é bíblico é portar armas. Até onde eu portar a arma é medo que um anjo não vai te guardar e você está, a força do teu braço, portando um revólver, até onde eu preciso do bíblico perdido que está sendo restaurado para preparar o que vai acontecer, uma guerra, um confronto corporal com o anticristo e os filhos das trevas. Precisa de muito tempo para desenvolver essa teologia, mas é a segunda categoria de profetas. Eles operam dos altares de oração, dos altares de intercessão, derrubando tronos e principados, mas eles também operam fisicamente na terra dos viventes com obras de justiça contra os filhos das trevas, desarmando redes de pedofilia, redes de satanismo, redes que sequestram pessoas e oferecem o corpo delas em rituais de magia negra. É uma categoria de profetas juntida com uma opção especial para articular esse tipo de coisa. Muitas vezes eles não são os que mais choram e oram línguas no altar, mas tem a coragem, tem a ausia, a ausadia, tem um código divino para entrar lá a ponto que ninguém vai e desatar um contêiner cheio de imigrantes que estavam sendo trazidos para um contrato de mão própria escrava no Brasil. Essas coisas estão acontecendo hoje. Estão sendo desmascaradas, discernidas, não pela habilidade da Polícia Federal, por uma categoria de profetas e intercessores que estão patrulhando e orando pela nação brasileira. E aí a Polícia Federal consegue fazer a parte institucional dela. Terceira categoria de profetas que demonstrarão a glória de Deus de forma pública e aberta. Eu citaria Êxodo 19, 16 e 19. Moisés preparando a psique do povo para que ele suba uma montanha e veja a glória de Deus e beba o que ele está bebendo, coma o que ele está comendo, receba o que ele está recebendo e fique face a face com Deus com 40 dias. Porém o povo diz, nós não vamos subir aí não. Deus é descanoso, sobe você Moisés. Depois o Deus dá um recado. Essa profecia de garotos de recado precisa acabar, porque no Novo Testamento, a universalidade do potencial profético é de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Como é que alguém, sem fumar maconha e usar cocaína, pode construir uma teologia dizendo que o tempo dos profetas acabou. Se Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Cristo, diz que de todos os homens nascido de mulher, João Matisse, o seu primo, foi o maior dos profetas, foi o maior dos homens. Porém, entretanto, todavia, diga, no reino de Deus, o menor será maior do que João Batista. Como é que o tempo dos profetas acabou? Se no reino de Deus, o menor já nasce de novo com potencial profético, maior do que o potencial profético de João Batista. Aí o cara diz que o tempo dos profetas acabaram. Então tá, Jesus é um maconheiro mentiroso que está lá em cima do povo recado. A teologia dessa denominação está certa, dizendo que o tempo dos profetas acabou e João Batista foi o último dos profetas. Diga, Jesus, deixam claro que seu primo João Batista foi o último de uma categoria de profetas no Antigo Testamento. Mas que no Novo Testamento havia uma nova categoria de universalização do dom profético. não somente para um outro especial em espírito, mas para todo aquele que chegar ao Pai pela fé em Cristo Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo fala aos corintios? Na primeira epístola, capítulo 14, versículo 30 e 31. Joga na tela aí rapidinho. Paulo pega esse princípio que Jesus afirma, que no Novo Testamento todos somos maiores que João Batista. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 30 e 31. Se, porém, alguém estiver em revelação e outro que esteja sentado e estiver falando, cale-se o primeiro, o 31. Porque todos podem profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam unificados. Paulo está dizendo que somente os mais espirituais, os mais ungidos, que falam com voz do locutor de rádio, quando pegam no microfone e tem uma voz da locuinte, porque é uma voz muito bonita de radialista. Esses podem profetizar? Não, a religião diz isso. A supervição de um sistema denominacional, falido e fracassado, insinua-nos. O que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 31, capítulo 14, dos corintios? Diga para o que está ao seu lado. Todos, 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 todos podem potencialmente ativar pela fé, essa natureza profética comum a todo aquele que crê no Novo Testamento. Paulo está dizendo que você é obrigado a profetizar nesta noite? Diga, não! Paulo não está dizendo que todos somos obrigados a profetizar. Paulo está dizendo que se você não profetizar, não era em línguas não interpretar e não acertar a profecia, você é o intercessor peso pena, o intercessor médio e ligeiro, mas que para entrar no céu você tem que ser um profeta, peso pesado. É essa teologia neurótica que Paulo está construindo. Diga, não! Paulo está dizendo, decidam estar disponíveis para a manifestação da unção profética. Decida estar disponível para discernir o profeta que está olhando por você, porque talvez ele esteja falando uma abobrinha, e a coisa mais madura que você possa falar no reino de Deus é vomitar e esquecer essas palavras e maturidade de alguma maneira. Decida vencer os traumas, os bloqueios e as manipulações proféticas do passado, e caminhar num novo nível de intimidade, de sensibilidade, de percepção. você não é obrigado a profetizar, você não é obrigado a receber profetizar, mas há um potencial, diga, há uma possibilidade profética para todo aquele que crê em Jesus no novo testamento. Você é obrigado a curar enfermo? Você é obrigado a receber cura da nossa intimidade? Diga, ninguém é obrigado a nada! Jesus nos libertou, podemos libertar até das superstições do denominacionalismo, dos sistemas de crenças da religião. Mas há um potencial de cura para todo aquele que crê no sangue de Jesus no novo testamento. Você é obrigado a prosperar? Você é obrigado a ser rico? Você é obrigado a se tornar melhorar no novo testamento? Se você não tiver dinheiro, você não presta para a lei de Deus? Jesus nunca falou, nunca ensinou isso, muito menos o apóstolo Paulo. Alguns provocas vão nessa extremidade da loucura, no rádio e na televisão. Mas nós nos perdoamos e os homens só vemos em nome de Jesus. Mas se você concorda comigo, que há um potencial, diga, existe sim, uma possibilidade de enriquecer no novo testamento. Pela fé em Cristo Jesus, pois na final de contas, o mesmo Paulo escreveu nos Coríntios, diz que Jesus se fez pobre, mas que pela sua pobreza, o potencial, a possibilidade de enriquecermos, fosse atipada mediante fé, palavra de Deus e fidelidade, obediência. Apóstolo 1.010 usou uma palavra poderosa, que abre os portais, os corredores de energia financeira na nossa vida. Diga, honra. Esses eventos você faz um bolo. Alguém faz bolo só com ovo? Alguém faz bolo aqui só com farinha? Ou fazendo um bolo e o bolo fica gostoso, e não fica empacado, crescer e se expandir, precisa de vários elementos. Como é que é isso? Aí o cara mandou o WhatsApp pra mim e disse, eu sou de uma igreja, bem-tecostal, bem tradicional, há 30 anos eu não vou disso, vivi, às vezes ele está arrebentado. Por que isso não funciona na minha vida? Eu disse, porque você quer fazer um bolo somente com ovo. Você já parou pra pensar que a energia financeira é uma série de 4, 5, 8 chaves bíblicas harmonizadas, em maturidade, sem barganha, sem loucura, sem ansiedade, e devidamente colocadas pra funcionar na sua vida, que preparam a psiqueira no cérebro pra sair de uma autoridade sobre 4 dígitos, 5 dígitos financeiros, e de repente o Senhor te coloca sobre a autoridade de 6, 7, 8, quem sabe até 9 dígitos financeiros. Não, mas só me ensinaram sobre o bicho, então sai desse buraco, que eu estou te ensinando somente um fragmento da verdade. Não é uma mentira que te ensinaram, mas talvez te ensinaram uma verdade, um espírito motivacional errado. Tem 12 tipos de oferta de Gênesis Apocalipse Ele só conhece uma E está amargurado com o mesmo que está funcionando na vida dele É a teologia do preguiçoso É a teologia da oração rápida de 30 segundos É a cultura de uma sociedade líquida Na pós-modernidade Que só sabe cozinhar com forno de micro-ondas Mas diga para eles ao seu lado No céu Jesus não cozinha com forno de micro-ondas Pior é relacionado no céu A comida é boa É gostança É boa É gostosa Mas só se cozinha com forno a lenha Micro-ondas Muito rápido, muito intenso E acaba Forno a lenha Muito lento para achar, para esquentar Mas também depois que esquenta Pode tirar o fogo Fica quase que um dia Aquele ferro quente ali Se você não cuidar Bate que aperta e ainda se machuca Não é assim? Sim ou não? Essa é a egregoria De rompimento, de cura, de perdão, de reconciliação, de saúde De bons proféticos E de resultados financeiros Que o Senhor Jesus quer treinar A sua igreja Para operar Para ativar Vamos Quarto tipo de profeta Profetas que preguem, manifestem o evangelho No reino de Deus E estabeleçam os valores Do milênio na terra Máticos 24, 14 Apocalipse 11, 13 Talvez vocês não tenham percebido Mas existe uma categoria de intercessor De homem e mulher de Deus Na igreja De estar ajudando lá A implantar no milênio Há pessoas que estão sobrevivendo na fé Com medo do diabo A grande maioria da igreja Seja evangélica Ou católica Ou ortodoxa Existe uma multidão De sobreviventes Frituais na fé Mas existe um grupo maduro Que está implantando o milênio Que está construindo o milênio Que as suas obras de justiça Estão bordando Tecendo o vestido Que a noiva vai casar Para casar com Jesus No final do Apocalipse 22 Diga, eu quero fazer parte desse grupo Desse protocolo de maturidade E de entendimento Cinco profetas Que descobrirão Estratégias do inimigo Antes delas Serem plenamente manifestas É o caso de Cinco reis Cinco Eliseu Entrava na recâmara do rei Via Os planos de guerra Gease Amã Veio com a sua oferta E foi curado da lepra Ele era o chefe do exército sírio Ao ponto de alguém dizer Cara, tem espião aqui no nosso exército Quem é o espião? Quem é o corinthiano da nossa equipe Que está mentindo para o chefe Do exército de Israel Aonde a gente vai fazer uma emboscada Eles ficam tão lá armado Com um descascador de laranja Com espada Com lança Com flechas Que nos matam Aí os feiticeiros do rei Dizem Não, não tem espião aqui não É que Israel tem um profeta Eles tem uma arma de intercessão Outra secreta Esse cara entra na recâmara do rei E escuta os planos de guerra E os que levantam Uma geração de profetas Que entra no gabinete do profeta Do prefeito Ainda que o prefeito Não queira se receber Mas pelo espírito Houve todos os planos Para a cidade A prova é a benção A gente de Deus Grita e denuncia no telhado Para que os projetos das trevas Sejam minimizados Castrados Logo na Gênesis Logo no início Seja uma estátua idóloga Seja uma festa pagã Seja um desvio de verba Esse tipo de intercessor Está sentado em uma cadeira de plástico Olhando para mim A segunda Aleluia Sexto É profetas que restaurarão Os rolos perdidos Existem rolos Existem elementos textuais Bíblicos Que estão por mais de mil anos Enterrados Escondidos Perdidos Sendo procurados João 6,12 Fala sobre a habilidade De recolher O que sobrou E restaurar Os cestos Que sobraram Os doze cestos Comida depois O fenômeno na multiplicação Há uma equipe De intercessores De profetas Do corpo de Cristo Com essa habilidade De pegar o que sobrou E fazer Dar um propósito Dar um entendimento Atos 3, atos 15 Fala sobre movimentos De refrigério Movimentos de restauração Até que chegue O tempo da restauração De todas as coisas Janelas E portais De visitação Da glória Do Senhor Esse tipo de intercessor Que vai ativar Essas janelas De refrigério Esses processos De restauração Você sabia que Essas restaurações Estão acontecendo Os roubos Os manuscritos Perdidos Eu prego essa aula Há mais de 20 anos Mas agora Dois anos atrás Em Massada Acharam um monte de permínio Um monte de rolo Um monte de coisas Canônicas De textos sagrados Os especialistas Os especialistas De escritas E era tiverem que E era tido como Um texto Dos judeus Edíopes Desculpe-me Não vou polemizar Não vou polemizar Dizendo que Tem que botar no queno Estou dizendo Que são textos sagrados Que até o quarto Quinto ano Da era cristã Eles oravam Eles liam Existem bíblas antigas Do catolicismo Que citam o salmo 151 Como um atentice De curiosidade histórica De conhecimento Não como um texto Calônico sagrado Mas veja que Essas coisas estão acordando Estão sendo desenterradas Arqueólogos Muitas vezes O pé Nessa missão profética Não quer dizer Que todos Que são um tipo De profeta Precisa ter Ouro De caminhão Um cajado na mão Um pote de mel E uma meia-dúce De gafanhoto Para jantar Daqui a pouco Existe esse profeta Com esse estereótipo Mas nem todos Precisam ter esse estereótipo Porque o Senhor Está levantando E vivificando O espírito de médicos Para profetizar Professores Para operar Nossa profética Na sala de aula Comerciantes Costureira Assumheiro Mecânico Profissionais informáticos Profissionais De telecomunicações De mídia Com um tempero profético Na sua identidade No seu destino Por fim O sétimo Último grupo De profetas Que revelarão Os mandamentos Do Senhor E as suas leis Nos dias finais Zequiel 33 30 a 33 São os profetas Rejeitados Os profetas Esquisitos São os profetas Que vão falar E serão mortos Por terem denunciado O pecado Hoje em dia Você publica um negócio Contra alguns movimentos Que manipulam a energia sexual E o seu Youtube E o seu Instagram Já te tira Ao alcance Já te persegue Digitalmente Bom Daqui a pouco Nós vamos ter Nossas cabeças Decapitados Por insistirmos Em entregar Essas convicções Essas verdades Mas diga Para quem está Ao seu lado Não tenha medo Decida de ser corajoso Eu sei que você Não é corajoso Mas diga Pela fé Decidi ser morte Diga Pela fé Decidi buscar E aplicar A minha mente A receber cura Diga Pela fé Decidi no início Dessa mensagem Aplicar no meu coração A minha mente Ao meu entendimento E buscar prosperidade financeira E tem novos livros De autoridade Na minha energia financeira Lá na minha casa Diga Pela fé Eu decidi perdoar Sem ter um sentimento De perdão Então eu digo assim Pela fé Eu decido Ser um medo De ter a minha cabeça Decapitada Por um Boutista Feiticeiro Por um político Por alguém Da mídia Diga Pela fé Eu decido Perder o medo De ser cancelado Do Facebook De ser cancelado Do Youtube De ser rejeitado Do Instagram Diga Pela fé Eu decido Defender a verdade E aí existe Essa guerra E esse cancelamento Ideológico Que vai se materializar Fazendo uma estágia Numa guerra E no cancelamento Literal Diga A menina Dos mártires Ainda não Transcordou Na presença dele Sabe que tem gente Que nem serve Para ser mártir Às vezes eu penso E o Décio Que eu sou uma voz Como orelha seca E nem que um mártir É um cismo Porque não é assim Você se suicida Com depressão E se oferecer Para um martírio Não Tem que ser fiel No povo Até chegar a esse nível De tentação De provação E o Senhor Não dá uma luz Maior do que você Tem estrutura Para carregar E se eles sabem Que você não tem Estrutura para carregar É muito provável Que você Não tenha E tem o privilégio De dar esse nível De radicalidade Do testemunho De Jesus Por que testemunho a Jesus? Diga Por que Apocalipse 9.10 Diz Joga esse texto aí Se puder Apocalipse 9.10 Diz Que o Espírito De profecia É O testemunho De Jesus Diga Espírito De profecia Venha sobreviver Essa é o testemunho De Jesus Mostrei Meio de seus pés Para adorá-lo E esse Espírito Administrador Esse Não devia ser anjo Seja lá o que for Falou Não faça isso Eu sou teu Concervo Teu E dos teus irmãos Que mantenham O testemunho De Jesus Agora Deus Pois o testemunho De Jesus É o Espírito De profecia Quando foi A primeira vez A tua existência Que você tornou No Espírito De profecia Quando foi A primeira vez Na tua carreira De velho De Jesus Que você Tocou O Espírito De profecia Tocou Através De você Alguém Lembra aí Sabe Que é o nível Mais básico Mais primário Universal De todo o Cristo Em Cristo Jesus Novo Testamento E que você Se une No Espírito De profecia E está disponível Sabe qual é Você vem da igreja Você aceita Jesus Jesus Começou Da boca Da sua vida Você não estava Entendendo nada Sobre esse negócio Novo Nascimento Espírito Santo Igreja Vem de uma igreja Romana Vem de uma igreja Protestante Vem de um Úncer espírita Vem de um sistema De crença Tudista Islâmico Mussumano Sei lá Agora você Está com muita dúvida Muitas coisas Dessa nova liturgia Nova lombagem Nova forma De se relacionar Com Deus Deus era um cara Distante Agora todo mundo Chama a Aba A Aba Pai Paizinho Pai querido Pai da luz Pai de amor O cérebro Está sem meio Que com borboletas Dentro da caixa Do crânio E aí você está no ônibus Você está no emprego Você está na escola Você está na lanchonete Você está no shopping Você está na sala de aula Você está sentindo um gozo Uma paz Inexplicável Os demônios começaram A diminuir Talvez não tenham Vido todos embora Mas os mais Corintianos Já foram embora Os mais oprimidos Já saíram da tua mente Você já está dormindo melhor E aí vem uma intuição Aí vem um sussurro Aí vem uma brisa suave Senta do lado Daquela pessoa De camisa azul E fala O que Deus fez com você No culto Da quarta-feira noite Aí você diz Não, isso é a minha cabeça Isso é o satanás Isso é a loucura Isso é o efeito Do Nexotan Isso é o efeito Colateral do Refrutrinho Que eu não tomei Hoje de manhã Não, eu estou ouvindo vozes É uma coisa maluca É um negócio Aí vem aquela intuição Elegante Aquela intuição suave Do Espírito de Deus Ele sussurra de novo Vai Fala que você estava doente Que você foi curado Dá o Destemunho Fala que você era um adulto De tudo Cheirador de cocaína E ilumina Não tinha mais nem nariz Para cheirar o pó E Jesus entrou na tua vida Agora é a primeira vez O Espírito de Deus Está te movendo De uma forma Intuitiva É uma voz interior Vai Fala o que eu fiz Na tua vida Eu preciso fazer algo Na vida desse Líder da boca Do tráfico Na cidade Vizinha Aquela que você morava Aí você fica assim Fala ou não fala O Deus é muito Destruindo Ora ou não ora Eu tenho medo Eu não conheço o cara O que o cara vai pensar Se eu acordar ele Assim do nada E falar Quem já viveu Esse conflito Quem já viveu Essa crise Quem já ficou assim Com essa Com essa argumentação Com o Espírito Santo E o Espírito Santo Com o seu amor Com a sua alegância Com o seu poder E Jesus O Espírito profecia É o testemunho Diga Esse é o nível primário É o básico Da universalidade Da unção profética Para todo aquele Que crê em Jesus O acontecimento Você já incluiu A profecia Você só tem que agora Mergulhar nas coisas intensas Você só tem que ir Repetindo essa experiência Você só tem que ir Se dispondo Se dispondo Se dispondo O dia que o Espírito Santo Tivesse que usar Os perfeitos Para profetizar O Espírito Santo De Deus estaria Fazendo terapia Tomando no rivolio E lexotã Em depressão Lá no céu E não usa Vasos imperfeitos Diga Existem vasos De glória Para a honra De ouro Na igreja Existem vasos De barro Cheios de fissura De defeito De trigo De mancha De tempo em tempo Nós eles somos dispostos A nos render Para o oleiro Desfazer aquela massa E nos refazer A partir das cinzas A partir do carbo Então o mais importante De que você ser perfeito Espiritualmente E não pecar Estimulando-se a pecar É para andar Em santidade Com Deus Mas apesar do pecado O que é mais importante Deus procurando Por monstrinhos Perfeitos Na religião Aqui nesse auditório Açamante O Deus procurando Filhos sinceros Filhos transparentes Que apesar dos seus pecados Dos seus loucuras Dos seus medos Dos seus pânicos Das suas inconstâncias Das suas vacilagens São dispostos A rasgar a sua alma A confessar o seu pecado E se expor a luz Que sai do rosto E dissipa todas elas Você crê no sangue de Jesus lá Ou você crê no sangue de Jesus lá Porque sem o sangue de Jesus Que nos lá E purifica Sem merecermos Estamos todos Lascados Meu irmão Existem Cinco tipos de profetas No Novo Testamento Falei de sete profetas No corpo de Cristo Vou falar agora De cinco Palagras Do hebraico Que são palavras Diferentes E foram traduzidas Para a língua portuguesa Pela mesma palavra Diga Profeta Como é que cinco palavras Diferentes No manuscrito original Pode ser traduzido Transliterado Para a palavra Única Profeta No Novo Testamento Em língua portuguesa Estranho, não é? É porque são Cinco Categorias Tipos de profetas Tipos de profetas diferentes Que quem traduziu Na velocidade Não esquartejou com detalhes O tipo de cada um desses profetas Mas quando você estuda o originato Você entende que são Modos operacionais E estruturas De servir a Deus Com categorias Tipos Estereótipos proféticos Diferentes Está pronto para Esses cinco episódios Especialistas em hebraico Que me perdoem Provavelmente Para pronunciar errado Porque eu sou de Jacu Assim da Moiseira Quando eu tinha Doze anos de idade Os tranços me morderam Me picaram muito Então até hoje Eu não tenho uma Dixana A fluência Muito correta No hebraico Mas eu vou falar Do jeito mais Próximo Do que eu lembro Das aulas de hebraico Possível Se o YouTube Teve um especialista Em hebraico Me assistindo Não xinga a minha mãezinha Não Ela é esforçada Filha com o preçamento Ela era gentil Joga na tela Para nós 1 Samuel 3, 20 Nabi Hebraico Nabi Não é marca de margarina É nome Manuscrito original Traduzido na língua portuguesa Por Profeta Aquele que proclama Declada Anuncia Um porta-voz Esse tipo de profeta Traz mensagem Do santo natural Inspirada por Deus Expressão do caráter Na vontade de Deus Então é o mensageiro Apimentado Nabi Essa é o primeiro Tipo de profeta Uma coisa é o pregador Uma coisa é o abogeta Outra coisa É o palestrante É o motivacional O coach Nada a ver com Nabi Diga Nabi É um pregador apimentado E aparece isso Falando a respeito De Samuel E nesse texto De 1 Samuel 3, 20 Fica evidente O perímetro De influência Profética Que Deus deu Para Samuel Exercer a autoridade Esses profetas Continentais Esses profetas De cidades Esses profetas De nações Esses profetas Para o corpo de Cristo Esses profetas Que recebem de Deus Um cajado Um manto de autoridade Sobre o perímetro geográfico Qual é o perímetro geográfico Que Samuel Filho de Alcântara e Ana Exerce a sua autoridade A sua influência Territorial profética Diga Todo Israel Desde a cidade Da região Da terra de Dan Até Berseba Conheceu Reconheceu Testificou Que Samuel Estava confirmado Como profeta do Senhor Essa palavra Profeta do Senhor Essa palavra Profeta é Nabi Mensageiro Inspirado por Deus Com autoridade E uma mensagem Um pouco mais alimentada Ponto pacífico Fácil de entender Segunda palavra Joga aí 1 Samuel 9 e 19 A respeito do mesmo cara Vai falar do mesmo profeta O profeta Samuel Falando a respeito Do mesmo profeta Samuel Vai aparecer Uma segunda palavra Que é uma segunda Categoria de profeta Que foi produzida Que foi produzida Por João Ferreira De Almeida Na língua portuguesa Pela mesma palavra Simples Em português Profeta Qual é Esse segundo tipo Roesh Significa Fidente Esse profeta Profetiza a partir Daquilo que ele está vendo Ele descreve Fotografias Ou quadros metais De olhos abertos Ou de olhos fechados Mas quando ele se dispõe Ele está disponível Para ser usado Para orar para alguém Deus não fala com ele Auditivamente Sussurrando no ouvido dele Deus não está falando com ele Por impressões E intuição no espírito Deus não está falando com esse profeta Por fogo, calor e eletricidade Que fica mexendo Alguma coisa no braço E aí a partir desses símbolos Ele faz conexões E discernimento Do que ele está orando Pela pessoa Não Esse profeta Está orando pela pessoa E Deus está dando para ele Informações sobre a pessoa Segredos O mundo No coração da pessoa Com quadros Visuais Ou ele vê um vídeo De olho aberto Olhando na parede Assim Está vendo um vídeo E esse vídeo É o problema da pessoa Pela qual ele vai profetizar Ou ele está recebendo fotos Quadros mentais De imagens Aí ele começa a construir Um raciocínio Com tantas fotos E quadros mentais De imagens Que Deus deu para ele E é esse raciocínio Que ele vai falar Em língua portuguesa Em inglês Em espanhol Em japonês Na hora da oração Com a pessoa Essa segunda categoria Ele profeta A palavra é Oeste E Samuel Era assim Samuel respondeu A saúde Dizendo Eu sou O Vidente A tradução da devoção Diz Eu sou O profeta Vidente Essa palavra Vidente É Roete Sobe Adiante de mim Ao alto Hoje Como ele Espiga Pela manhã Antes do Espírito Deixarei Tudo o que está escondido No teu coração Eu revelarei Eu falei Dois dias atrás Sobre o primeiro Coríntios Capítulo 14 Onde o apóstolo Paulo fala Que quando Ora em línguas E os segredos E os mistérios Do incrédulo Do visitante Do incircunciso São publicamente Expostos Operações De língua Estranho Língua Para Expor E servir Publicamente O 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 Paulo Tira Em 1 Coríntios Capítulo 14 Essa experiência De orar em línguas E revelar E expor Publicamente No novo testamento O segredo O culto Do coração Do visitante Da igreja Paulo tinha Esse texto Na mente Ele conhecia Essa palavra Ele conhecia Esse modelo Ele sabia Que Samuel Era um profeta Vidente Que via E Que Pela manhã Eu te despedaçarei E eu te despedirei E antes que você vá embora Eu vou falar Para você Tudo que está Escondido No teu coração É a mesma palavra Conhecimento Palavra de sabedoria E discernimento Intuitivo Do profeta Do 5º testamento Que Paulo cita Os Coríntios Capítulo 14 É desse texto Delictivo Terceira Palavra No original Também traduzida Na língua portuguesa Para o profeta Diga Xose Vigia Esse intercessor Da torre de vigia Esse é o profeta Da torre de vigia Esse é o cara Que fica no alto Da torre de vigia Vigia É um profeta Guardeão de cidades A serviço De um rei Ou de um empresário Um fazendeiro Muito rico Uma espécie De atalaia Que fica Policiando as regiões Celestiais Pela intercessão Quando se estabelece Uma torre de oração Pela oração É essa opção É esse código Que a gente ativa Terceira palavra Eu vou acelerar Para o nosso horário Chamar Essa classe De profeta Ser especialistas Em guardar A palavra de Deus O segredo deles Agora É chaves textuais Chamar Ele é quase Que um trovador Ele é o cara Dos enigmas Já viu o profeta Orar por alguém O profetizar Com enigmas É essa categoria De profeta É muito comum Profeta Na categoria Chamar Em meio Dos nossos irmãos Protestantes Porque eles dizem Que não tem profeta Eles dizem Que o tempo Dos profetas Acabou Eles dizem Que não existe Profecia No novo testamento Que os seus filhos De definição Mas é comum Entre eles Essa manifestação Desse código Profético Essa palavra Essa categoria De profetas O cara vai orar Para você Ele nunca viu você Ele não sabe Nada do teu problema Mas na oração Pelo homem Ou pela mulher Que está na frente dele Ele faz uma construção De chaves bíblicas Ele é tipo Um repentista No destino Só é como Palavras proféticas Aqueles repentistas Que ficam Tocando viola E contando uma parada Uma história Até chegar A uma conclusão final É assim que Ele Abre aspas Profetiza É porque Ele não está orando Em língua Se interpretando Então ele acha Que ele não é profeta Mas ele está dando Um aconselhamento pastoral Ele não sabe nada Na tua história Do teu passado Do teu presente Nem do teu futuro Ele cita um raciocínio Eu li com quatro Cinco Seis chaves bíblicas Que há uma interlinearidade De conexões Entre essas chaves bíblicas Que ele está citando Ele não consegue profetizar Com língua estranha interpretação Esse cara só consegue Profetizar citando Versículos bíblicos Chaves bíblicas E no final Ele consegue Uma denominação Que tem medo Da profecia E diz assim Eu dei um aconselhamento Pastoral para você Mas na verdade Ele deu um aconselhamento Pastoral Inspirado profeticamente Coisas ele falou Da habilidade Da alma dele De ler O comportamento Da perna Do braço O cara estava Com cara de bode No início da profecia O cara estava Sumindo no meio Da oração O cara estava Com cara de bode De novo No final da oração Então ele foi Ele foi conduzindo isso Com elementos exteriores Da alma Que ele está vendo E está conduzindo isso Não em nome De uma profecia Mas em nome De um aconselhamento Bíblico Inspirado profeticamente Por Deus Por isso que ele Não se sente um profeta Mas ele é um profeta É uma palavra Que é traduzida Para um profeta A quinta Da expressão É nataf Aparece Miqueias Dois Seis Nós não vamos ler Mas eu dou uma nota Aparece Miqueias Dois Onze Aparece Zacarias Treze Três É um conceito É um conceito De De Profeta Quer ver Quem é nataf Na Bíblia José 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 É um nataf Você já contratou Para a sua empresa Há dois anos de hoje Um consultor empresarial Já contratou Um cara Para vir Fazer uma análise Técnica E fazer uma Perspecção Para um grupo De investidores Se o dólar Vai subir Ou vai aumentar Nos próximos seis meses Você já contratou Um cara Para chegar Para você E dizer Faça uma análise Técnica E use a sua Consultoria E a sua sabedoria E diga Se eu devo investir Em soja Eu devo investir Em milho Em açúcar Ou em petróleo O que é isso? É um cara técnico Que estuda Que tem informações E o início De mercado Na sua mente Entendeu? Diga Deus fala com o profeta Na linguagem Que o profeta Entende? Deus não fala com o profeta Na linguagem Teologicamente correta E apropriada Nós Mostrinhos Da religião É que achamos Que Deus vai te falar Dentro da Ortodoxia Daquela denominação Não Não estou nem aí Para essas superstições Denominacionais Deus fala com o profeta Na linguagem Que o profeta Entende Não na linguagem Que a teologia Daquela denominação Acha que está certo Ou que está errado Existe um profeta Que é boiadeiro Ele passa o dia inteiro Colheando e conversando Com quem? Com vacas Qual é a rotina dele? Limpar o cocô Da vaca Tirar o leite Da vaca Tirar o carramato Da vaca Cuidar da vaca O mundo dele Energia dele E as informações Da alma dele Que a alma dele Está se alimentando Na rotina de existência dele É pecuária Como Deus vai usar ele Profeticamente Para profetizar Quantas mulheres De Judá Que são idólatras Qual é a profecia Que ele solta Para as mulheres Idólatras Que prestavam culto A rainha dos céus E Judá Ele diz Bós sois Pior do que as vacas Evasão Aí Deus Está profetizando Chega da unção de Deus E ele está Chamando as irmãs A congregação De Ele está chamando Elas de vacas Evasão Aí você já fica Escandalizado Porque lá A superstição Da denominação religiosa Que inventiu a sua mente Diz assim Esse cara tem que pregar Três pontos A ser uma conclusão Tem que cantar Três músicas rápidas E duas músicas lentas A ser passada Para o pregador A gente está fora Da liturgia A Geu está fora Do protocolo ético Da nossa convenção É preciso para o Espírito Segundo Diz isso para a Deus Mas a Geu está Chamando elas de vacas Por que a Geu Chamou elas de vacas Porque Deus Está chamando elas de vacas Porque Deus Olha para elas E vê vacas Sim ou não A Geu Chamou elas de vacas Porque eu conto Deus Deus não mandou Ele chamar elas de vacas Porque Deus Colocou dentro Do espírito E da alma Do sentimento De a Geu Foi um profundo Nojo Um profundo Asco Uma repulsa Contra o comportamento Da honra Da delas Diga É isso que a Geu Recebeu no céu É isso que Deus Com o amigo De a Geu De a Geu E a Geu Profetizou sobre elas Como o mundo De a Geu É um mundo De vacas Ele usou a palavra Vacas de Bazan E eu pergunto Para vocês Se o a Geu Fosse dono Da maior Pet Shop No shopping No shopping De a água E ele passasse A semana Um mês Um ano Cortando pelo de Pudo Cachorrinho Pudo Cachorro de Dodota E essa fosse a rotina dele Nos últimos 30 anos Da sua existência E a mente de a Geu Não trabalhasse com vaca Trabalhasse com Pet Shop Cachorrinho Pudo E viesse De Deus Do céu A mesma intuição A mesma inspiração Deus tira do coração De Deus O lojo Que Deus faz sentido Na feitiçaria E dota Que as mulheres De Dodas Estão praticando E coloca esse sentimento Dentro de a Geu Qual é a palavra Que a Geu Iria profetizar contra elas A Geu certamente Diria algo Do tipo Mulheres de Dodas E dota Que trocaram o Senhor Pela Rainha do Céu Se praticam feitiçaria E bombos As encruzilhadas Boasções E piores Sob uma cadela Do tipo Cachorros Do tipo Pudol Com carrapatos Alguma coisa assim Que ele teria profetizado Deus não mandou Nem chamar de pudol E Deus não mandou Nem chamar de Vaca Mas Deus Comunicou para ele O nojo Que Deus está sentindo Pelo pecado Apesar dele Querer reconciliar E restaurar O pecador Então quando você Recebe uma profecia Você não pode fazer Essa profecia Um negócio Absoluto Da tua vida Talvez o profeta Esteja falando Da parte de Deus Talvez o profeta Esteja falando Da alma dele Da opinião dele Da mente dele Em nome de Deus Com uma voz Que já te inclina E ativa Uma vida psicológica De passividade Talvez o profeta Seja falando De um demônio Disfarçado De luz Com espírito De engano E adivinhação Mas ele usa Todos os versículos Bíblicos Que você acha Que ele é de Deus Diga Não Proibais O profetizado Paulo Escrever No epístolo A ausência São 26 Não proib O profeta Mas também Não deixa A maturidade Profética Da Jezabel Começou Quando você Vê um espírito De confusão Queremos chamar Atenção E tirar a atenção Do púlpito Da palavra Da centralidade De Jesus Podemos orar Para o marmita Podemos orar Para o púlpito Tem momento Tem ordem Tem liturgia Não é na hora Que você quer É na hora Que o Liturgia Do púlpito Convida você Para isso E aí que é Chamar a atenção E aí que é Toculado Ou você cai Pelo psicológico E prova Que você é frouxo Em Deus Ou você Usa Com autoridade Gostou 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 Jesus foi pedra De tropeço Para os seus reis Mas Jesus foi pedra Um lar Para aqueles Que eu receberam Na qualidade De senhores Salvador Jesus Imagina eu Ser irmão Da igreja Jesus Foi pedra De fundamento Da fé Pedra Um lar Para aqueles Que eu receberam Como senhores Salvador E foi pedra De tropeço Para os fariseus Que eu rejeitaram E se delascaram Para Judas Iscariotes Jesus foi pedra De tropeço Para uma multidão Faminta Ele foi o cara De Deus Dos hombros Multiplicados Com isso Peixes E prover Financeiramente Uma troca Da energia Financeira De Deus Essa noite Eu quero que você Se conecte Com essa dimensão De maturidade Para receber No reino de Deus No reino de Deus Um atento Uma hierarquia Que você possa O culpado Um homem Um servo Que está diretamente Ligado O galardão Que você vai receber O galardão Que você vai perder Não está ligado Tanto Com o quanto Você possui Materialmente Aqui na terra Mas o reino de Deus A sua patente A sua hierarquia Está diretamente Relacionada O quanto você consegue Produzir Pela fé Diga O quanto Eu tenho É uma evidência Visível De uma realidade Invisível Ao longo De um processo De amadurecimento Que tem que ter Tempo E paciência O quanto Eu tenho O quanto Eu sou Diante de Deus Está ligado Ao quanto Eu consigo Trazer à existência As coisas que não são Como se já fosse E usar o meu Último de intercessão Em comunhão Com o Espírito De Deus Para trazer Do mundo espiritual A manifestação De novas realidades No mundo físico No mundo da matéria Diga É isso Que determina A nossa hierarquia A nossa patente Se você é um soldado De três estrelas De uma estrela Ou de cinco estrelas Não é o quanto Você tem Na tua conta bancária Hoje Eu garanto Para você Que o Fernandinho O Berabá Chefe Do PCC Se eu não me engano Tem mais dinheiro Do que todos Juntam aqui Na conta bancária Deu Não quer dizer Que esteja sendo Aprovado Por Deus O quanto tem Não é tão importante Assim Para a religião O quanto tem É muito importante A religião No mundo profético O quanto tem É um fenômeno Inevitável Que vai se manifestar Ao longo de um processo De amadurecimento E leva tempo Não é Forno de microondas É cozinhar No fogão Além Com erros Com acertos Com frustrações Com lucros Com prejuízos Até você também Aprender a desenvolver A sua habilidade comercial Ou profissional Ou acadêmica Agora No reino de Deus Quando os anjos Nos olham Eles dizem assim Puxa A hierarquia desse cara É sempre estrela A hierarquia desse pregador É de três estrelas Acontece muito isso No muito espiritual Não é porque ele está No outro microfone Que ele é o lauge Da galáxia Pode ser às vezes O pregador Duas estrelas E o que está lá Na porta Orando pelas pessoas Cinco estrelas O que determina A nossa hierarquia A nossa força Eu falei há dois dias atrás Eu não vou repetir Assista um dos vídeos Que vai estar no YouTube Essa semana Diga Um chino A força profética do rin Do intercessor Os rins do intercessor Têm um peso De glória Eles têm um chino Eles têm uma força Isso Dos rins Está diretamente ligado Diretamente ligado Que eu tenho um chino Diga a Deus Não está muito interessado Com quem eu sou Hoje Nessa estação de maturidade espiritual Diga, Deus Está muito focado E altamente comprometido Com aquilo que eu estou Me tornando Pela comunhão do meu espírito Rendendo o seu espírito Aleluia, amém Estou procurando me suicidar Nesse ponto como eu continuo A experiência da minha vida, o senhor não sabe Eu tenho medo de 5 milhões e não sei como pagar Beleza, bem-vindo ao título A esperança para o renovo Vai brotar ao cheiro das aves Se você botar em prática alguns princípios A religião não quer saber Jesus olha pra nós E não vê o intercessor cheio de pecado E ter feito de hoje Jesus olha pra nós e nos enxerga através da cortina Do sangue de Jesus e vê O que nós vamos nos tornar nele E no reino dele daqui a 20 anos Jesus já está nos amando agora Jesus não está vendo a prostituta Arrebentada, drogada Chegando aqui em ontário Jesus está vendo uma mãe de família Lavada, remida E purificada pela fé no sangue dele Jesus não está vendo um cara Enfermo que vai morrer Está vendo um cara que vai Curar as mãos e curar os outros enfermos Da mesma doença que ele vai receber de cura Daqui a seis meses Um ano Sei lá quanto tempo Entendeu Essa é a dinâmica do ministério profético Do relacionamento do reino Entre você não produzir nada E produzir um negócio ruim É melhor produzir algo ruim Eu não vou ler o texto Mas vou citar a parábola A parábola da figueira estéreo Essa árvore não tem fruto O que eu vou fazer com árvore? O dono da fazenda, o agricultor, diz Taca o machado nessa miséria Corta pela raiz e Queima Aí Jesus é o intercessor Ele é o mediador Ele diz assim Não, não Fazer dele O agricultor está pedindo Mais um ano de chance Eu vou carpir Eu vou adubar Eu vou regar E eu vou conversar com essa árvore Se daqui a um ano Ela ainda não estiver produzindo nada A gente corta e lança no fogo Mas dá para ela uma segunda chance Uma janela de tempo De frutificar E produzir algo Se você está produzindo Um fruto amargo Um fruto ruim É melhor do que você Não estar produzindo nada Se você está produzindo algo No mundo espiritual Com defeito Manco Caolho É melhor estar produzindo algo Ainda que ruim Incompleto Ou imaturo Que ao longo do processo De relacionamento Com Deus Pela palavra de Deus Com o Espírito Santo Pela vida de julguração E com os puxões de orelha pastoral Com a sua liderança pastoral Rompe com esse espírito independente De orfandade Se submetam ao processo E quando recebe o puxão de orelha Diga Eu sou filho Porque bastardo O cristiano não recebe o puxão de orelha De pastor No gabinete pastoral não Por isso que ele é um bastardo Filho de Deus É exortado Então agradeça Porque não puxão de orelha profético Se submetam ao processo Ainda que você não entenda Ainda que você não goste Mas isso vai produzir cura Saúde Ressurreição da sua água E a fruta murcha E a fruta azeda E a fruta pequena Vai crescer E vai se tornar uma fruta carnuda Doce Saborosa Ao longo do processo De relacionamento Com o homem pastoral Porque se você não produzir nada O fazendeiro já falou Corta e taca no fogo Essa é a sentença Ah não Eu estou produzindo Eu estou produzindo Algo grandioso Para a glória de Jesus Em fruto doce De prós Amém Glória a Deus Continua assim O que está em pé Muito Para que não caia O que está em crise O que está produzindo O que está produzindo O que está produzindo O que está produzindo estragado Entre não produzir nada E produzir algo ruim Diga É melhor produzir algo ruim Até que Deus pôr As circunstâncias da sua vida Uma senhora que eu ganhei O dinheiro Mas o dinheiro amaldiçoado Eu sou dono Da banca do bicho Pronto Você não está produzindo O dinheiro Que te enriquece Que não te acrescenta Não Você está produzindo Um energia financeira Que te enriquece Que traz muita perseguição Do mundo da harmonia Entre não produzir nada Produzir algo ruim É melhor produzir algo ruim Do que não produzir nada O que não quer dizer Que você deve ficar Nessa situação Manalizando a graça O perdão E a misericórdia de Deus Entendeu? É um síndrome de meditação Que é uma coisa tão ruim Se submeta Ao tratamento pastoral A cura interior A libertação Ao processo de amadurecimento Ele vai te dar uma situação De ganhar dinheiro Com alguma coisa Que não seja ilegal Que seja vista Para a glória de Jesus E que não destrua A vida das outras pessoas Eu aprendi isso Com uma igreja Da Carolina do Sul Uma igreja batista Que eu fui empregar A igreja tinha Trezentos menos E ela manda Ofertas milionárias Para o mundo inteiro Ofertas milionárias Eu preciso de oferta Em Recife E ele disse Jesus vai tocar No coração de Deus Para mandar uma oferta milionária Para mim E no final ele disse Como é que nós queremos Mandar uma oferta milionária Para você E eu disse Irmãos Eu quero receber A oferta milionária Para fazer trabalho Em Recife Mas quando a oferta Missionária Nós mandamos aqui É fruto Do lucro Da venda Do tabaco Que os irmãos Da igreja batista Na Carolina do Sul Plantam E fornecem Para a sua cruz Como assim passou? É, tabaco E a gente Planta tabaco A gente ajuda A fabricar cigarro E a nossa igreja tem uma Congregação pequena De 300 pessoas Mas são famílias milionárias O lucro Da saco Do tabaco É mais alto Do que da soja Do milho Da batata Da cenoura Cara Eu queria ter recebido Aquele dinheiro E não ter ouvido A vossa Espírito Santo Mas eu disse Que o santo disse Diga muito obrigado Diga que você não quer receber Eu disse Não, não, não Eu queria receber Eu não estou precisando Tu não sabes Ai o Espírito Santo disse Tu joga comigo Tu joga sozinho E eu disse Pastor Seja feliz A árvore está produzindo fruto Um fruto meio estranho Mas ele não produzir nada Ele produziu alguma coisa Está produzindo alguma coisa Jovens na África Foram abençoados Por essa energia financeira Pessoas na América Latina Foram abençoadas Por essas ofertas Dessa igreja O fruto da venda está lá Eu estou doido Para receber a oferta de vocês Mas aí Não vou falar dos outros Que recebem Não vou ser um cara legalista Chato De apontar O defeito dos outros Não Se Deus não for receber Alguém recebe Alguém Está frutificando Está frutificando Nessa área E eu queria Respeitar O inovecimento Voltei assim Meio arrasado Mas na frente Deus usou outras pessoas Para dar outras ofertas Só não foram as milionárias Ainda assim Tão grande e boa Mas foram boas ofertas A gente faz piada E a gente tem visto De uma forma Meia intuída O suprimento Sobrenatural A intervenção divina O problema do profeta Com a intervenção financeira Que normalmente acontece Sempre Nos últimos instantes Para ver se a Doração do cara é bom Se a pressão está Legal E se ele não está Comendo muito sal Mais ou menos Essa pedagogia Do senso de humor divino Mas eu abri mão Daquele Projeto de parceria Por causa do tabá Daquelas igrejas De supercarolina De supercarolina Eu não sei como Você está hoje Mas eu sei que Essas nove áreas Do espírito humano Que são ativadas Nós estamos ativando Elas desde Sexta-feira Saúde Uma noite Domingo de manhã E agora está na hora De a gente orar Encerrar E soltar Essa última palavra Eu vou citar Para você Que não veio Durante o dia Essas nove áreas A galera que veio Já sabe Falamos sobre O dom do espírito santo Falamos sobre As manifestações Do dom do espírito santo Citamos um pouco Sobre cada um deles E eu vou dar um resumo Aqui Do que falam Leia em casa Mateus capítulo 13 Também sei em abri Mateus capítulo 13 Versículo 44 E em diante Mas não vou ler É O homem diz Que o homem estava Caminhando Encontro o tesouro Ele não tem dinheiro Para comprar o tesouro Mas ele espera o tesouro Do terreno E ele compra o terreno E por que ele compra o terreno Ele leva Para o dom do juízo O tesouro E normalmente os evangelistas Usam esse texto Para fazer uma comunicação Evangelística Você não compra a salvação Mas você recebe Pela fé O tesouro Da salvação E compra E parga E sacrifica Tudo o que você tem Pelo reino de Deus E pela sua justiça Diga Ser salvo Mediante fé Em Cristo Jesus É free É grátis Não merecemos E recebemos Agora Botar a mão parada Na olhada atrás Custa tudo o que você tem Tudo o que você é E não importa O que você é hoje Só importa O que você vai se tornar Pela comunhão E pelo nosso momento Tomou ele Ao final da tua vida No final do apostolado De Pedro Você vai se levantar E outro Você irá te sentir Você irá se levantar E outro Você irá te calçar Você irá se levantar Pedro E outro Você irá lavar você No final do apostolado O mar do olho De Pedro Você irá para lugares Que você não queima Você será servido No início do apostolado De Pedro Vendeu o ospa Para o diante No bréu Escandei Correu para cabecear Não é assim 20 anos De história De igreja local De Araguaína Ministério do Refúgio Quadradinho Um quinto Desse altar Mas ser fiel no povo O Senhor nos coloca Subiu o mundo Diga para eles Do seu lado Vale a pena Vale a pena Vale a pena Decida Decida pela fé Decida por seu viver aberto Decida por sua responsabilidade E o Espírito humano Ele é um campo O Espírito do adorador Do intercessor Do profeta Do homem Da mulher de Deus Evangelista Do empresário Do comprador Do vendedor Do comerciante Do estudante Do aluno Da criança Do jovem Do adolescente O Espírito humano Ele é um campo E Deus escondeu Tesouros Desse campo E a oração Em línguas Ativa Destrava Acorda Manifesta Essas realidades Nem todos Vão ter todas As ferramentas Apostólicas Nem todos Vão ter todas As ferramentas Pastorais Nem todos Vão ter todas As ferramentas Proféticas Mas todos Vão estar Em plena Acunha Com o Espírito de Deus E Ele vai conduzir A descobrir A sua identidade O seu destino A sua função De o que eu sou hoje E o que eu irei me tornar Nessa relação De amizade Intimidade Com o Espírito A saúde de Deus Diga eu O Senhor Conto os segredos Para os profetas Os meus amigos Diga o Senhor Não realizará nada Na terra dos viventes Sem viver Ou ter anunciado Ter sussurrado Ter contado O seu segredo Para os seus amigos Para os seus servos Para os profetas Para os intercessores Últimos Diga eu quero Fazer parte Desse protocolo Desse grupo Eu quero esse fórum De intimidade Na cozinha Do Espírito Santo Você pode se relacionar Com o Espírito Santo Na varanda Na rua Ou na sala Mas diga Eu estou decidindo Que eu e minha casa Nos relacionaremos Com o Espírito Santo Na cozinha Na intimidade Do cafofim Ao redor do fogão Além É isso Vocês entendem Né A dívida Para o homem A hospitalidade Para o carinho Vocês são incríveis Consciência Todo homem Toda mulher Nasce com a área Com a habilidade Do Espírito Romanos 2 14 e 16 1 Timóteo 4 1 a 3 Sinta Anota Lá em casa Sabe aquela coisa Da mente Cauterizada Onde o Espírito De Deus Sussurre O cara Está tão Petrificado No coração Tão Cauterizado Na mente Que não consegue Ouvir o sussurro Do Espírito Santo Então A área É uma habilidade Do Espírito Humano Que pode ficar Encontrada Ou pode ficar Sensível Treinada Para ouvir A voz de Deus Deus fala Com todo mundo O tempo todo Cata aqui Na tua orelha O botão Procura uma bolinha Um cistuzinho Assim Como se tivesse Um nozinho Aí na orelha Vai Passa o dedo Aí na orelha Procura Diga Espírito Santo Ajuda-me A sintonizar O botão De rádio Da minha Teimosia Da minha Obstinação Da minha Resistência Do meu medo Da minha mente Cauterizada Do meu coração De pedra Aqui na terra Ajuda-me A sintonizar O botão Do rádio Na frequência Do som Que está saindo Do céu Todos temos Um botãozinho De ser doido espiritual Todos podemos Ouvir a voz de Deus Todos temos O nosso espírito humano Um negócio Chamado consciência É ali que o índio O aborígena Sabe o que é certo E errado Mesmo que ele não tenha Chegado o missionário Lá para sistematizar Dez mandamentos 613 presentes judaicos Que vão viver A Torá Mas ele tem dentro dele O que é certo O que é errado Por uma intuição Cognitiva E limpa A cultura Se perturbar Alguns aspectos Dessa vozinha Há tribos Que rejeitam Outros aspectos Dessa vozinha Mas todos sabem O que é certo O que é errado É aqui Na área da consciência Que o culto racional Lógica do trigo Vamos capítulo 12 Versículo 2 Pode se tornar Uma armadilha Pode se tornar Uma grande bênção Mas pode se tornar Uma armadilha Diga Oferecer a Deus Culto racional Glória de que ela triga Romanos 12 Diga É bom É bíblico E deve ser feito Porém Entra dentro da vida Diga para eles Ao seu lado Nunca Será suficiente Para começar Mas nunca Será suficiente Mas Podemos jogar Fora Não podemos Apenas Agarrar Com as línguas Estranhas Eu gosto Que o Paulo Diz Eu prefiro Falar algumas Coisas inteligíveis Que todos Possam entender Porque um trilhão De palavras Língua estranha Não tem tradução Aí O Marga Alguns dizem Que eu sou Marga Não é Mas Oração Espírito Cantar Espírito O que farei Pois Cantarei Com o Espírito O que farei Pois O orarei Com o Espírito Também É importante E o Completa Outro Um não deve Substituir No mundo Mas deve Sobrepor E unir-se Ao mundo Inteligência Espiritual Toma nota Aí Efésios Verso 719 Colossenses 9 E Êxodo 31 1 a 11 Se tem sonde Você está Muito rápido No deserto Eles estavam andando E eles não sabiam Fundir Cobre, Ouro E prata Os Espíritos De Deus Vem sobre eles Tiveram um cirico Tipo Um lava-sor E enterrar Um arrepio Na coluna Um cavote Um peso da glória Uma bola de fogo Ganhando na mente deles Eles agora sabiam A arte E a ciência De fundir Metais Sem nunca ter estudado Uma apostila Num curso Do Luz Sebrae Do SESC Ou do SESC Imagina você está Obrando uma bola de fogo Cai na sua cabeça E você vai saber Operar um torno Industrial CNC Imagina você está Debaixo de uma alha Fregorando aqui no Amazonas E de repente Uma bola de fogo Cai na sua cabeça E você nunca foi para a escola Você é pescador Você sabe matar Tudo na aré Você sabe Jorrar um jacaré Mas depois Essa bola de fogo Cai na sua cabeça Uma alha De inteligência Subliminal Do teu espírito Se conecta Com a tua alma Com a tua mente Com a tua memória E uma informação Cognitiva Que você não teve E você recebe Dos céus Pela fé E de repente Você aprendeu Uma ideia Pela oração Quantos conhecem Pessoas que leem A Bíblia Por causa De experiência Assim Nunca foram para a escola Mas orou Orou Chegou Pediu 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 Algo empírico Isso Sobrenatural Aconteceu E eles estão lendo Hoje Debaixo do pé De pão Deu Como um Riperim Deu Ligarapé De ser Sertão De nesse Amazonas Eu conheço Os três As pessoas Receberam Mais de oito Idiomas Orando Sem Focar Indigentemente Estudo Acadêmico No cursinho Inglês Da física Da CIA Da cultura Inglês Eu tive Eu tive Uma experiência Com espanhol Que eu contei Para vocês Eu vou repetir Está lá No vídeo Mas entenderam Que existe Uma área Do espírito Humano Se você Jejuar O orar E pedir Deus ajuda Você a dominar E a exorcizar Os satanás Do mundos Você consegue Coisas assim Que não são Necessariamente De igreja E isso É uma habilidade Profética Que você aplica No mundo Dos negócios No mundo Acadêmico Uma irmã Saiu De uma escola De profetas Ativada Suiu De uma fórmula Matemática Tua fórmula matemática A filha dela Estudava farmacologia O professor Da filha dela Diz Eu sou mãe Suiu E recebeu Dos céus Uma fórmula De um chupu E ela É liberada De um chupu A mãe Dessa menina É postureira Você crê Em Deus Que faz Essas coisas Nos dias De hoje Sim ou não Segunda pergunta Você Está disponível A ser Essa pessoa Para receber Dos céus Essas maluquices Mas você Cria Que Deus Só Lá Com seu menino Outra coisa É você pedir Para ele Fazer Com você E mudar A estrutura Da tua economia Financeira Da tua Puntabilidade Da tua Energia Comunhão Romanos 8 15 Atos 26 18 Juízes 6 31 De todos esses Eu vou explicar Com a igreja As 12 Versículo 3 A 7 Onde fala De um cálice Onde fala De um cálice De comunhão Um cálice De ouro No espírito A pessoa Diga Todo ser humano Crente O ímpio Tem o cálice Da comunhão Ou eu encho Esse cálice De pecado De iniquidade De orina De pezes De pornografia De ódio Raiva Rancor Falta de perdão Ou eu encho Esse cálice De ouro Do meu espírito Com ações De graça Palavras De justiça Línguas Estranhas Louvor E palavra De Deus E versículo Bíblico Essa é a regia Tipo do resultado Gênesis 15 16 Deus pega Abrão E diz Abrão Tá vendo Aquele povo Lá São os amoreus São os Jigarceus Jemuseus Edeus Eveus Tudo Assiste o jogo Do Corinthians E gosta De torcer Com o Corinthians Abrão Eles são Quintes Mas os Teus descendentes Daqui a 400 Anos Voltarão Aqui E vai Passar Esse pato Na garganta Deles E vai Matar Todos Eles Porém Não Agora Abrão Ah é senhor Por que não Agora Porque a medida Da iniquidade Deles Ainda não Transbordou No cálice Da comunhão Deles Com os Iblos Com os Demônios Quando é que a medida Da iniquidade Deles Transborda Daqui a 400 Anos Daqui a 400 Anos E Jesus Volta lá E cumpre A palavra De Gênesis Capítulo 15 Verso Existe um cálice Que transporta Com iniquidade Com pecado Com comunhão Existe um cálice Que transporta Com obras de justiça Com unísimos Com ofertas Com ações Graça Cornélio Cornélio As tuas resmolas As tuas ofertas Subiram na presença Do Eterno Do Senhor O Deus Conto o Poder Poço As tuas ofertas As tuas resmolas As tuas ajudas A tua contribuição financeira Transbordou Na presença De Deus Cornélio Cornélio Fica aí Que eu vou trazer Pedro Ele vai te corrigilizar Não aconteceu Porque ele estava Determinado Pré-determinado Não aconteceu Porque ele tinha O coração puro No sistema De igreja Idólatra E devidavelmente Um dia Deus iria revelar Jesus Para ele E ele tinha Um argumento Diante de Deus As ofertas Oferta financeira Dinheiro As esmolas Ajuda os necessitados Transbordarem Na presença De Deus Tudo isso É uma substância Do mundo espiritual Poca líquia De 50 Deixa claro Caças de ouro Salvas de ouro Que transbordam As orações Do santo Bom Quarto Aspecto do Espírito Humano Diga Esconderijo Da sua força Ou acento Do poder Eu preciso que você Jogue no telão Efésios Capítulo 3 Versículo 20 Esse Efésios 3 Versículo 20 É quase herético Você vai querer Jogar uma cadeira De clássico em mim Mas depois que você Ouvir Você vai concordar Com ele Nos primeiros Segundos Você vai Chegar a minha Mãezinha Agora Você está pronto? Efésios 3 Versículo 20 Está diretamente Ligado Ao acento De poder Diga Se no meu Nórax Se no meu Espírito Se no meu Corpo espiritual Tenho cálice De ouro Diga No meu Corpo espiritual Tenho um Trono Tenho um Assento de poder Tenho uma Feita da rocha Onde eu me escondo E o Senhor Vai passar Toda a sua Fundada Que se ele guarda Sua estrutura E eu vejo A morte de Deus Com as costas Dos feitos Moisés Diga No meu Espírito Tenho uma Cadeira Ou eu Sento da Cadeira Tenho um A minha Vida No espírito De dependência Embora Religioso O diabo Senta Nessa Cadeira Odeio Senta Nessa Cadeira Se eu Digo Que eu Me rendo A Jesus Eu devo Me render A Jesus Um nível Profundo Ao ponto De Jesus Tomar O lugar Dele No O assento De poder Isso Dirige Na força Do meu Espírito Se Jesus Se assenta Nessa Cadeira E eu Me rendo Não superficialmente E nem me rendo A obediência Daquilo que me é Obediente Mas eu me rendo Em todas as áreas Profundamente Diga Raios Relâmpagos Saem do meu Interior A partir da base Do trono Das mãos De Deus Das mãos De Jesus Saem raios E relâmpagos Diga Se eu Cultivar Uma consciência Profunda De que eu Sou Um só Espírito Com o mesmo Espírito De Cristo Jesus Com o Espírito Santo De Deus E isso é intenso Isso não é Demagógico Religioso Superficial Mas isso é radical Diga Eu serei A extensão E a continuidade Das mãos De Jesus Para curar o inferno Dos pés De Jesus Para proclamar A paz Da boca De Jesus Para ensinar Dos ouvidos De Jesus Para ouvir O sofrimento E o problema E a necessidade Dos outros Diga Eu serei A extensão E a continuidade Dos olhos De Jesus Da narina De Jesus Do gosto Da degustação De Jesus Jesus Estende a mão Você estende a mão Sai relâmpago E discípulo mal E abençoa as pessoas Jesus Jesus diz Então pois Pois eu te Eu te Deligenciei Eu te rejeitei Quando foi Pois que o Senhor Veio a mim Quando levou O presídio Para os presos Os encarcerados Com assistência Quando deu Ao órfão A viúva Ao faminto Ao endemoniado Você estava fazendo a mim Porque nós somos A extensão E a continuidade Do ministério de Jesus No planeta Terra Hoje Mas não adianta Fazer isso Religiosamente Por assistencialismo social Sem que o nosso espírito Esteja cultivando Cheio de uma consciência Do reino de Deus E da comunhão com ele Pela fé Pela adoração Pela intercessão Em Efésios 3.20 Diz Ora Aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo Quanto pedimos Ou pensamos Quem é? Deus Conforme o seu poder O poder é de quem? De Deus Que em nós Opera O poder de Deus Que opera Na soberana vontade Do Espírito Santo de Deus Como hoje? Onde é que o poder de Deus Está alojado esta noite? Onde é que a unção de Deus Está adormecida esta noite? Onde é que a unção De milagres De cura De provisão financeira De rompimento De aceleração De resultados comerciais Está entulhada esta noite? Ah lá Do terceiro céu Ah lá No quinto do inferno Não Onde é que o poder Sobrenatural De Deus Está aqui Em mim Segundo o poder Que é de Deus Dele Mas que opera em Quem tem que decidir? Ativar essa atmosfera De cura Quem tem que decidir? Ativar essa atmosfera Interior de profecia Quem tem que decidir? Ativar essa atmosfera Interior de sucesso De fechamento comercial De comprar De vender De enriquecer De prosperar De acelerar Quem tem que tomar Essa decisão? O arcangel Miguel O enxudo encruzilhada É o Deus Pai Todo-Poderoso Que tem que tomar Essa decisão por você Religiou o sustentador De bunda na cadeira Diga Quem tem que tomar Essa decisão? Esses dias De João Batista Até a noite de hoje O reino do céu É tomado por Esforço E os violentos Ativam Os violentos Se apropriam Os violentos Manifestam Essas realidades Dos céus Ela não vem do céu Através do céu Ela é revelada No nosso espírito humano E no nosso espírito humano Ela se refeça Lá no teu fogão Lá na tua geladeira Lá no teu canto de gasolina Lá no hospital Lá no presídio Lá na boca de fumo Lá no atuário Ferengiológica Diga O poder é de Deus Mas opera Do meu rio Do meu rio Do meu interior Nas minhas repletas E quebrantamento O coração quebrantado O espírito contrito Deus não Despreza Não rejeita Esse quebrantamento De um poder liberado De sonho Rio de vida Rio de resultados econômicos Rio de restauração De matrimônio Rio de cura Para os filhos Rio de liberação Das drogas Rio de arrependimento Rio de gozo Rio de alegria Rio de êxtase Rio que materializa Um carne novo Rio que materializa Um poderoso Ministério de Evangelismo E colheita de almas A partir do altar Isso é Metade da laranja Diga Vocação divina Vontade de Deus Vontade Tua perfeita e agradável De Deus Para mim E para o meu Ministério da Terra Qual é a outra metade Da laranja Diga O poder dele Que em nós Opera E se em nós Opera E Paulo já falou Em 1 Coríntios 14 31 Que todos podemos Profetizar O que estamos esperando Para nos levantar E tomar Essas realidades Do reino de Deus E nos apropriar Dessa vida Ressurreta De Cristo Jesus Jesus Ele vai dar uma coisa Para você Quando foi suficiente Se destituir Da sua glória Assumir a forma humana Convivendo 33 anos e meio Buscar o anguento Na palestina Morrer no nosso lugar Descer ao inferno Dar um solto No nariz de Satanás Tomar a chave Do inferno da morte Ressuscitar Jogar o monto dele Em portão dobrada Com os marapostos Profetas Mestres, evangelistas E pastores E se assentar Na direita do Pai Com um chifre Sete chifres Sete ônibus Aspecto de cordeira Que foi ensangrado Ainda tem que fazer Mais alguma coisa? Diga Tê telestai Está acostumado Ele já fez Agora ele espera Que eu e você Manifestemos riqueza Prosperidade Abundância Suficiência Mais que abundante Para suprir A nossa necessidade A necessidade Dos outros Que ele vai trazer Para nós ensinarmos A serem fiéis Voltar Como nós recebemos Ser em algum momento Do passado Na nossa vida Quem quer Esse manto De resultados financeiros? Quem quer Esse manto De resultado profético? Quem quer Esse manto De cura? Quem quer Esse manto De profecia? Quem quer Esse manto De evangelismo? Quem quer Esse manto De aconselhamento Pastoral? Para multiplicar Na terra dos viventes Cuidado Você está dizendo O que quer Depois ele te dá Dica Ao que muito é dado Muito é requerido Muito é cobrado Presta atenção Se você quer mesmo Porque nós vamos Encerrar agora Nós vamos começar A orar aqui E você vai receber Energia financeira Diga Eu chamo a existência A entrevista de emprego Aonde não tem possibilidade De emprego Você acredita nisso? Não adianta eu chamar Uma entrevista de emprego Para mim Você vem a vocação É ser pastor E eu viajar O mundo Como apóstolo E empregar o evangelho Ou eu venho Fazendo que ele Me foca Qualquer outra coisa Que eu tentar fazer Eu acho que eu já Não gostaria De ter um emprego Simples Uma rotina Estentador Da igreja Eu acho que eu já Desejei isso E com o momento Das minhas crises Eu acho que eu já Desejei isso Eu acho que eu já Tentei isso Assento do poder Assento do poder É um dos raios Os filhos De Deus saem E os sinais Criativos Os milagres Instantâneos Na força Na velocidade Que é do mundo São uma festa Do nosso Deus Diga Intuição Falei muito hoje Hebreus 4 12 e 13 Não vou falar de novo Todos nós temos Uma intuição profética Todos nós temos Uma faculdade profética Todos nós temos Uma voz interior Que precisa ser exercitada E conectada Ao Senhor Romanos 1,19 1 Coríntios 2 Do 12 Ao 16 Fala sobre O homem natural E o homem espiritual Paulo diz assim Quando você conhece Uma pessoa Não avalia E não forma opinião Da pessoa Pela roupa Pelo cabelo Pelo exterior dela Conheça ela Discernindo o espírito Dessa pessoa 1 Coríntios 2 12 e 16 6 Os 5 sentidos espirituais O homem O espírito humano Falamos em visão Maldição 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 Tato Tato Paladar Olfato Mundo espiritual Sentimos cheiros De mirras E de outros ângulos Dançando em nosso Mendo Adorávamos 1 Coríntios 5 16 Quem é que já ficou Um ressaca De unção Quem é que já ficou Um ressaca Da glória De Deus Dores O cansaço O ruído Depois de 4, 5, 6 Dias de edição E a ramadagem espiritual Receber poder Você vir evangelizar Qualquer coisa assim Bom, Daniel Estava com o ressaca De unção Daniel capítulo 7 Versículo 15 Contou a mim Daniel O meu espírito Foi alarmado Dentro de mim Por causa das visões Da minha cabeça Que me perturbaram Cheguei-me Aos que estavam perto E me pedi a verdade Às vezes De tudo isso Assim Ele me disse E me fez saber A interpretação das coisas Aí a Maria vai falar Sobre os 4 seres Que viu Queimando no meio Do rio de fogo E do trono de Deus Com milhares e milhares De sãos Servindo ao ancião De Dias No meio do cerco de fogo Sentiu dores Cansou A mente dele Ficou alarmada Essa tradução Não tinha dito ainda Ficou cansada Sentiu fadiga A tradução de Degostal Não usa essa palavra Alarmada Ele ficou Mumido Depois que teve A visão E a revelação Do rio de fogo Em Daniel 7 Diz assim Ezequiel Viu o rio Viu de águas purificadoras Daniel viu o mesmo rio Só que para Ezequiel Se manifestou Em forma de água limpa Para Daniel Se manifestou Em forma de fogo Purificador O mesmo Deus É o mesmo trono É a mesma cadeira Só que é rios Que se manifestam Em forma diferente Esse rio de Deus Pode se manifestar Uma cruzada Higienística Em forma de sangue De Jesus Vinho 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 E pão Vinho Corpo e carne Para as pessoas Que só tem O dom da salvação Ativado A cruzada Higienística Esse rio de fogo A disponibilização Em forma de eletricidade E os dois proféticos Serem ativados E despertados No espírito abatido Cansado Passivo Pela religiosidade Sétimo Herança espiritual Vou falar de novo Falamos bastante agora Na ministra dessa manhã Mas existem manifestações De infidelidade Existem manifestações Que são Falta de caráter Da alma Existem manifestações De infidelidade Que são Vermônios espirituais Persiguindo o espírito Joga pra nós aí Malaquias 2.16 Isso eu citei Quando falei do DNA E RNA Malaquias 2.16 Eu vou ler a minha versão aqui Eu o Senhor Odeio o divórcio O Deus Israel Também odeia o homem Que cobre A sua iniquidade E Exponde a sua violência Como se cobre de roupas Diz o Senhor dos Exércitos Por isso tem um consenso Que não se tornem Infiéis Porque o Senhor Deus Israel É o refugio Para aquele que se cobre Com violência As suas vestes Portanto Cuidem de vós mesmos Que não sejam infiéis Pronto Existe uma manifestação De infidelidade O altar O pacto que você fez De servir a Deus De congregar nessa igreja Uma traição Uma divisão ministerial E você tem que ver Se essa manifestação Foi Um problema de caráter Na alma Na mente Do que se quer Ou se foi Um espírito De traição Um espírito De quebrar Pacto De infidelidade Que se manifestou Com o espírito Desse cara Que gerou Essa Afronta Ao que foi sabedecido No altar E ao reino de Deus Já parou Para pensar Que também Isso mostra Tem casos Específicos Que é Tanto o problema De caráter emocional E má formação Da identidade Da humanidade Como o problema De demônio perseguidor O problema Que esse demônio Entra para o espírito Do cara Se ele já aceitou Jesus E foi batizado Por um santo De preguiúdas É o RNA espiritual É o DNA espiritual É uma estrutura De perseguição Que estava adormecida É o tal O pneu Matacatá É o espírito Adormecido É o demônio Que está dormindo Um demônio Que tem que ir Para as regiões desertas E ele tem que dar Uma cuxiladinha Ele tem que Descansar Essa palavra Demônio Que vai para as regiões desertas E volta Sete vezes pior É dormir É descanso É o espírito Que sai Do seu estado Ativo E entra No estado passivo De acatá Ele fica Encapsulado Ele fica dormindo Nascido Assim que os anjos De Deus Vêm E tocam No nosso espírito Pela adoração A Deus E ativam Ferramentas angelicais E operações Do poder de Deus Diga Brincar com as coisas Sagradas Banalizar o santo Banalizar o altar Quebrar pactos Se envolver Com demônios Manipular energia Sexual Com feiticeiras Feiticeiras Prostitutas Ou coisas Assim Também podem Ativar Os espíritos familiares Que saem danos No estado De acatá Dentro de você E agora ele acordou Agora ele vai dar um coice E vai ser fora Entendeu? Agora ele vai voltar Sete vezes pior Isso se aplica Ao matrimônio Se aplica A nossas relações Comerciais Fechei negócio Eu tenho que dar uma comissão Eu não vou dar uma comissão Eu vou dar um bypass Você aplica em diversas áreas da vida O tempo não me permite Ilustrar Mas você é inteligente O suficiente E Deus para aplicar na sua vida Diga oito Oito Oitava área do espírito humano Diga um botão Um portal Um setor do espírito Do homem interior Do adorador Da adoradora E é nesse botão Que você recebe O fenômeno Do par nação Diga par nação É algo que tem que ser ativado Profeticamente No seu inteiro Deus não ativa O par nação Porque você precisa Porque você quer muito Ele ativa Ele ativa Ou porque você respondeu Com fidelidade Durante o meu período A palavra par nação Está em Deuteronômios Capítulo 8 Joga esse texto Vamos ler Estamos na reta final Deuteronômios 8 É o dezoito que eu quero Mas joga do dezessete em diante Dezessete 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 em diante O versículo Que eu enxava Deuteronômios 8 Dezoito Diga par nação Dom de Deus Para atrair Riqueza Um crente em Cristo Jesus Que não tem O par nação Ativado profeticamente Ele não tem um ímã Para atrair A energia financeira Ele é fiel Ele olha Ele adora Ele intercede Ele dá dízimo Ele dá oferta Ele é grado Ele sobrevive Ele tem autoridade Sobre o plato De energia financeira Primário Básico E ele experimenta Deus Com uma unção De sobrevivência Diga Suficiência Diga A bênção Da suficiência É boa E o louvo a Deus Pela bênção Da suficiência Apesar dessa dificuldade Financeira Se você comeu Você pagou Você andou Você trocou de roupa Alguém ficou penado No meio de uma ilha Nos últimos dez anos Da sua vida Com dificuldade financeira Pagando atrasada Pagando juros Com pouco de vergonha Mas você conseguiu Contizar alguma coisa Da sua vida Diga Esta é a dimensão Da suficiência A energia financeira Suficiente Para eu sobreviver Salomão Que era o cara Pra exemplo do mundo Faz essa oração E ele diz Oh Deus Não me deixe passar fome Quando eu matar E não pegar contra a tia Mas também Não me deixe ter muito dinheiro E ficar arrogante E esquecer do Senhor Me deu o suficiente Para sobreviver Para existir Salomão Fala essas palavras Para Deus Na sua poesia Na sua oração Diga Obrigado Deus Pelo entendimento bíblico E pela energia Pela autoridade Pela frequência Eletromagnética De suficiência financeira Para sobreviver Diga obrigado Obrigado Os milagres De sobrevivência Enquanto eu baixei Círculo 40 anos no deserto Diga obrigado Obrigado Glória a Deus Valeu Deus Você pode ficar com essa opção Com esse código Nesse platô de energia E Jesus volta Você arrebatará A trombeta A trombeta toca Ele chama o teu nome E você tem o teu lugar E você tem o teu nome do Ministério Público e do dinheiro que ainda não existe, mas precisa passar a existir na sua vida lembra que eu falei que o presquígio do mundo espiritual, o respeito pelos anjos que nos observam, os adquiram ou fazem piada chancosa de nós uma patente duas patentes, uma estrela, três estrelas cinco estrelas diante de Deus, um grande exército de Deus, não está ligado pelo que eu tenho hoje, mas está ligado pela capacidade do meu útero de intercessão profeta espiritual trazendo a existência o dinheiro que ainda não existe trazendo a existência o amarmita que ainda não existe trazendo a existência o dinheiro que ainda não existe, ah pastor, mas eu tenho dinheiro para mim, para os filhos, eu viajo para Paris canalha, cabeça de fudinho Deus está se lixando para Paris, cidade islamizada cheia de maconheiro Deus quer que você tenha dez vezes mais, três zeros no teu extrato bancário porque existe línguas e idiomas que não existe um versículo ali para traduzir e está voltando só uns oito, nove milhões para traduzir o novo testamento para esses povos para essas raças para essas culturas e você é feliz da vida porque Deus te deu dinheiro para tornar de carro para comer picanha e para viajar para Paris viaja para o Japão viaja para Paris viaja para os Estados Unidos eu mesmo opa, tinha sempre os meus círculos não me sinto culpado porque eu sei dos sacrifícios os ovos e as ofertas que eu faço na obra do Senhor ao redor do planeta Terra o crente só vai com um lugar caro o exame de carro pega uma garrafa de mil de setecentos reais e se sente culpado porque ele não está sendo fiel não está mas se está sendo fiel no acordo que ele fez com Deus e ele é um coração generoso para suprir o órfão necessitado ou maluco ou endemoniado ora ele não tem que se sentir culpado eu não vou te ajudar no semáforo no estacionamento do mercado porque você não vai me ajudar porque eu sou fiel a Deus ao altar da igreja através do altar da igreja eu sei quantas marítas são distribuídas eu sei quantas pessoas são assistidas eu sei quantos doentes recebem repédio gratuito no auge da pandemia eu sei quantas pessoas foram visitadas culpa remorso chantagem manipulação dos instrumentos de Satanás para bloquear para assar na vida do crente Deus não tem uma promessa ele ficaria na igreja as fortes do inferno com prevaleção contra ela se vai viver financeiramente saudável se vai sobreviver financeiramente está implícito em a igreja não vai fechar de alguma forma vai pagar mas se paga as contas em dia se paga as contas antes ou se paga as contas com atraso aí não é uma questão de Jesus prometer que as fortes do inferno vão prevalecer sobre a igreja de Herágua não é uma questão de nós falarmos para Deus estou disponível decidi perdoar sem querer perdoar decidi profetizar estou disponível sem ser profeta decidi estar estendendo a minha mão e tocando a noção de cura para receber e manifestar a cura para as pessoas enfermas que o Senhor trouxer e morar por elas decidi me render a uma opção de quebrar o junto e ser liberto para que através de mim outras pessoas possam receber a libertação e experimentar a vida plena a vida abundante do Cristo Jesus aí coaplica isso em todas as áreas que eu recebo com Deus menos na área financeira porque você vai ficar arrogante e vai se desfiar se tiver um carro importado na tua garagem é tu vai ter que levar uma cintada de cima bastante óleo não são assim diga eu desprogramo o meu cérebro eu desbloqueio o meu cérebro diga eu passo a desejar diga eu desejo dinheiro na minha contabilidade financeira eu decido render o meu espírito ao Espírito Santo de Deus e pedir que o dono Parnaçá seja profeticamente bombardeado com raios relâmpagos e trogões que saem com acento de poder que saem esconderijo da intimidade onde a força de Deus é revelada se abacuque recebeu esses relâmpagos eu também quero receber e começamos para ai Jesus aqui ó na área o Parnaçá que está atrofiado entulhado passivo dentro do meu espírito intercessora adorador servo servo meu mulher é Deus muitas vezes nós os alvos sabotamos porque crescemos uma ênfase poética e eu não aguento na nossa mente buscar o Senhor vosso Deus o seu reino a sua justiça e todas as outras coisas vão serão atestadas glória a Deus diga benção da suficiência benção da sobrevivência mas eu decido essa noite com essa palavra atravessar o Jordão diga milagres do deserto pai xau diga milagres de Canaã venham porque Deus não está preocupado no nosso egoísmo da nossa provisão da nossa insuficiência da nossa necessidade Deus quer fazer que você tenha três, quatro, cinco, seis eras a mais no teu extrato da multa bancária para que através de você pessoas sejam avançadas no outro lado você não tem pessoas serem curadas órfãos sejam libertos escravos sexuais sejam compradas e trazidos para serem curadas restauradas coisas abundantes se manifestem mas você não vai fazer porque ele tem um desenho rascunho no céu vontade soberana boa perfeita agradável não ele vai fazer porque além dele ter esse desenho no céu diga eu me rendi eu invoqui eu 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 pedi eu insisti durante uma madrugada inteira com o juiz inípo e se o juiz inípo que é inípo julgou a causa resolveu a bronca da fiúra vão tomar-nos o nosso Deus que não é inípo que é um juiz justo com a mesma mecânica de repetição de piqui de clamar de estabelecer o foco de mesmo dar tudo que a Bíblia fala sobre a multiplicação de energia financeira na sua culpabilidade é assim que o dono do Pardassá acorda Deus está falando pelo Moisés para a nação de como ele supriu e provou no deserto e ele vai dizer no finalzinho desse raciocínio que no deserto ele te sustentou com maná que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e afinal te dar uma coisa boa te fazer bem verso 17 por favor não digas porém no teu coração que eu com a minha habilidade com a minha eloquência com a minha capacidade de empreender com um bom comerciante um bom empresário um bom aluno que eu sou que eu na minha força e no meu entendimento do meu poder conforme a tradução do braço que o Senhor me deu consegui adquirir toda essa riqueza toda essa energia financeira toda essa prosperidade para mim antes lembrarás do Senhor teu Deus porque é ele que te dá poder força as duas traduções da língua portuguesa para adquirir riquezas para confirmar a sua aliança que sob o juramento promete aos teus pais como se vê hoje diga esse poder essa força para enriquecer não é dínamus a palavra é traduzida na língua portuguesa por poder Atos 1.8 fala recebereis poder dínamus vosso Espírito Santo mas aqui a palavra força a palavra poder não é dínamus que palavra é aqui fala para a igreja que o Senhor fala com vós e com sítio e mulher diga parmaçal o tom te adquirir riqueza fala com vós e com o tom vai parmaçal diga Espírito Santo todo é Espírito com resultados sem vocês para a glória de Jesus ele é dono no número da prata ele não quer saber se você vai pagar as livros se você vai pagar as livros se você vai usar o dinheiro na churrascaria e comer uma picanha de 300 reais não se sinta ocupado com essas coisas não viva em torno da futilidade desse mundo de cosméticos de perfume de coisa cara não viver uma vida mais simples mas se você tiver acesso a uma coisa boa e nada não se sinta ocupado não é pecado